Bom dia a todos, eu sou o Rodrigo Cova da Imagem e dou boas-vindas a todos nesse segundo dia do Encontro de Usuários ES Brasil 2016. Sejam bem-vindos. Ao longo desse dia, teremos oito sessões especializadas para as diferentes indústrias. Ainda dá tempo de inscrever nas demais sessões. Dando início à nossa apresentação, estou aqui com o capitão Rodrigues da PM de São Paulo e iremos tratar um pouquinho do assunto sobre análise espacial e apresentar também a nova app do OrkGIS que é o Insights. Então eu vou apresentar bem breve o conceito de análise espacial, como a gente pode organizar os nossos processos para essa atividade e apresentar para vocês como utilizar a ferramenta de Insights para ter as nossas visões, os nossos entendimentos, os nossos problemas. E depois o capitão vai trazer um pouquinho a visão dele sobre o emprego da ferramenta e como ela pode auxiliar vocês dentro dos processos no dia a dia. É interessante a gente entender o contexto onde nós estamos. Então eu trouxe uma frase de impacto para vocês que é demonstrar o valor da análise espacial, que é entender o nosso mundo, onde nós estamos contextualizados, como que a gente atua, como que a gente pode trabalhar para ter um mundo melhor. Então a análise espacial é a forma como a gente entende o nosso mundo, mapeando as coisas e como elas são relacionadas. Então isso é uma coisa que a gente traz no dia a dia e traz dentro dos nossos objetivos de como nós vamos trabalhar. Falando um pouquinho do processo, esse não é um processo fixo, não é obrigatório utilizar e executar ele. É mais uma organização das nossas atividades, uma sequência, para a gente ter um raciocínio de como a gente vai fazer. Ser algo um pouco mais organizado. Então não é uma obrigatoriedade, não é nada teoricamente defendido, mas é só uma forma de você se organizar para você atingir o objetivo no final. A gente organiza ela em sete passos. O primeiro passo é a gente começar a entender o nosso conceito, a gente vai fazer algumas perguntas. Então, aonde as minhas ocorrências policiais estão situadas? Aonde estão meus clientes? Que tipo de compra esse cara está fazendo? Então você vai começar a trazer o contexto do que você precisa. E vai começar a pensar em algumas hipóteses, em algumas possibilidades de trabalho. Esse é o primeiro passo quando a gente vai começar a trabalhar na análise espacial. O segundo passo está bem relacionado com relação a explorar essas informações. Quais são as informações que eu tenho? Que tipo de análise que eu quero entender? Quais são as hipóteses que eu defendi? E como que ela vai agregar no meu desenho ou no meu entendimento? Então você vai ter toda uma parte de explorar. E aqui é onde o Insights vai encaixar muito bem no nosso processo. Por ele facilitar bem a produção, a identificação das informações, explorar o dado através dele me dá uma flexibilidade de eu trazer visões diferentes sobre a mesma informação. Então eu trago, por exemplo, o mapa, eu trago a informação e consigo trazer para ele visões sobre aquela informação. Então eu consigo representar de forma gráfica, representar de forma tabular, fazer pequenos resumos ou até mesmo trazer a visão dentro do mapa. E correlacionar essas informações. O próximo passo seria eu fazer a primeira análise, o primeiro entendimento daquela minha visão. onde eu vou começar a identificar o relacionamento entre os objetos e vou dividir o meu problema. Cada vez que eu vou dividindo esse meu problema, eu vou tendo uma pequena parte dele e ela vai tornando mais solucionável, vai ficando mais fácil de eu resolver. Se eu pegar um problema muito grande, às vezes a complexidade de resolver também é grande. Quando eu começo a fatiar esse problema, esse problema vai ficando mais fácil de eu resolver. O terceiro, o quarto passo é você interpretar essa informação e começar a avaliar o resultado que ela está te dando. No momento que você espacializou aquela informação, você começou a analisar aquilo, você começa a ter as primeiras visões. E você vai para o próximo step que você vai começar a repetir e refinar aquele processo. Então, você espacializou suas ocorrências, você viu o padrão de comportamento dela, você começa a explorar cada vez mais aquele processo e começa a identificar um pouco mais aonde estão os gaps do seu entendimento e do seu contexto. Isso você vai explorar cada vez mais esse resultado. Quanto mais você explorar, maior vai ser a sua certividade no final desse resultado. Feita essa análise, você tem que dar um valor para ela, você tem que começar a compartilhar essa análise e começar a divulgar aquele entendimento. Até mesmo para você receber feedbacks e começar a ver outros pontos, ter outras visões sobre aquela informação. Então, dentro desse processo, é uma questão contínua. Você não faz uma análise e para. Você faz uma análise e repete ela várias vezes para ver se o comportamento se mantém, se aquele resultado está sendo positivo, se tem novas variáveis dentro do processo. Então, você vai mudando até mesmo os modelos que você utiliza, as variáveis que você coloca, para ter novas percepções. E depois disso, você já tem todas as informações necessárias para você tomar uma decisão, para você tomar uma ação. É importante ressaltar que, assim, o grande objetivo de uma análise espacial é você ter um entendimento de um problema para você tomar uma ação. Então, no dia a dia, nós vamos trabalhar dessa forma. A gente vai fazer o entendimento do problema, a gente vai executar nossas análises, vamos chegar em um conhecimento e desse conhecimento nós vamos tomar a nossa decisão. E aí, dentro dessa análise espacial, ela vai atingir diferentes objetivos. Então, por exemplo, melhorar o resultado de alguns programas, reduzir custos, otimizar recursos. São tudo benefícios que nós podemos obter após uma análise espacial. Em diferentes aplicações, diferentes contextos, diferentes clientes, você consegue aplicar essa metodologia, esse conceito, e trazer esse resultado para o seu dia a dia. Então, é uma coisa bem repetitiva, você vai fazer isso constantemente e ela vai te dar visões diferentes. Com esse objetivo, a gente traz a visão do Insights. O Insights, o que ele é? É uma app que vai rodar, neste primeiro momento, dentro de um contexto on-premise, então é dentro da infraestrutura de vocês, dos nossos clientes, e vai permitir o cliente criar aquela primeira exploração da informação, ter a sua primeira visão da informação. Sem precisar ter grandes conhecimentos de análise espacial. Então, o que ela vem proporcionar é uma facilidade. Tanto na parte de exploração, quanto para você ter os seus primeiros insights com relação àquele problema. Você ter os primeiros sentimentos, as primeiras ideias com relação ao que você está trabalhando. Então, esse processo é um processo contínuo que você vai ampliando, você vai criando comandos, vai criando conhecimento, e ele vai auxiliar você em todo este processo. E depois você vai poder usar outras ferramentas da própria plataforma, que existe para explorar isso um pouquinho mais. O que eu queria trazer agora para vocês um pouco é demonstrar como isso é criado, como é que você cria isso, dando continuidade à apresentação que foi feita ontem para vocês durante a nossa plenária. O Insights, ele é uma app dentro do nosso portal. Então, você consegue, através dele, entrar nesta interface que vocês estão vendo e vão começar a explorar essa informação. Então, você vai iniciar um novo livro de tarefas, você vai iniciar a sua nova área de trabalho. Você vai ter à disposição quais são as camadas que você tem dentro da sua organização para você trabalhar. Você pode selecionar qualquer uma das organizações que você tem e qualquer uma das informações que estejam à sua disposição. Você também pode adicionar dados do seu computador direto do Excel ou trabalhar com o relacionamento do banco de dados. O administrador criará essa conexão e estará disponível para você aqui para acessar os objetos lá permitidos. Para a nossa demonstração, eu vou utilizar essa classe de feições que tem dois objetos. É importante ressaltar o seguinte, o Insights está em versão beta, então, é uma versão ainda de avaliação e construção. Todos os nossos clientes com manutenção em dia podem conectar no site no beta e pedir para participar do programa. Ele está com previsão de lançamento para novembro deste ano, junto com a versão 10.5 da plataforma ArqGIS. Então, aqui agora, vocês têm a região de São José dos Campos, são dados fictícios, ok? Onde a gente vai trabalhar para a gente fazer a nossa primeira análise. Só para vocês verem um processo que é muito simples. Eu pego as minhas ocorrências, seleciono o que eu quero e peço para criar o mapa. Ele vem e traz as ocorrências parcializadas com aquela informação. Eu posso fazer isso também para a minha outra informação. E o Insights, ele é organizado por cards. Então, eu tenho, para cada informação que eu estou trabalhando, para cada visão que eu estou trabalhando, eu vou ter um card de trabalho. E eu posso trabalhar com ele sincronizados. Então, à medida que eu navegue em uma das visualizações, ele replica essa mesma visualização dentro das outras camadas que eu estiver trabalhando. isso causa uma sinergia no trabalho. Você não precisa ficar operando duas vezes essa informação. E a partir do momento que eu tenho essa informação, eu posso trabalhar com ela em diferentes visões. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o tipo de ocorrência e vou trabalhar um gráfico para isso. Então, ele facilmente traz para mim a visão gráfica daquelas informações que eu estou trabalhando. eu posso também gerar um outro gráfico com relação ao horário das minhas ocorrências. E à medida que eu vou selecionando as informações e vou tratando, ele me permite selecionar os objetos que estão na tela. Então, por exemplo, vamos pegar os casos de furto. à medida que eu seleciono o caso de furto, ele desenha para mim na tela quais são aquelas minhas ocorrências. E eu consigo ir selecionando e identificar os comportamentos daquela informação de forma muito prática e rápida, causando uma série de flexibilidade dentro do nosso processo no dia a dia. Estou vendo um gráfico com barras, posso alterar o tipo de gráfico e selecionar a opção que eu estou trabalhando. Tenho outras visões dessa mesma informação. Isso me dá uma flexibilidade, isso me dá uma forma de trabalhar muito prática. A partir do momento que eu vejo desta forma, seleciono a informação e vejo, por exemplo, o destaque em uma certa categoria. E eu quero explorar um pouco mais essa minha náje, esse meu trabalho. Então, eu peço para duplicar a página. A partir do momento que eu duplico, ele me tem duas informações e elas podem trabalhar de formas diferentes. Então, as operações que eu realizar no meu segundo painel não vão refletir no meu painel 1. Então, ele mantém uma constância do que eu estou fazendo. Não vai ser perdido nada. Então, a partir do momento que eu estou aqui, eu quero, por exemplo, adicionar o meu setor solicitário, com uma camada aqui no meu mapa e quero identificar uma região onde tem maior ocorrência. Trabalhando aqui, ficaria um alvo meio difícil, tendo só os pontos, tendo que fazer uma série de combinações para chegar nessa visão. Eu posso pegar essa mesma informação, pedir para espacializar, e depois eu quero mudar e fazer um gráfico com relação a isso devido a sua região. Veja que o gráfico vai me indicar qual é a região que tem maior incidência, maior volume de ocorrências naquele período. Então, aqui eu tenho uma linha que se destaca muito bem e ele me dá aquela região de trabalho. Então, eu consigo identificar aonde eu estou trabalhando. Uma outra forma de eu fazer isso é aplicar um filtro espacial com relação àquela informação. Então, eu seleciono a camada aonde eu quero filtrar, carrego e solto. E peço para ele executar a operação. Todas as operações que a gente realiza dentro da plataforma, dentro dos sites, ele vai gerando novos datasets que ficam aqui disponíveis do lado para você trabalhar, para você fazer suas análises constantemente. Então, ele está processando a minha análise espacial e dados daquela região e ele me gera um novo dataset. Se eu pegar aqui o tipo, eu consigo ter um gráfico de qual é o tipo mais relevante naquela região. Tratando somente dessa região. Aí aqui, eu faço aquele mesmo processo de selecionar os objetos. Mas eu quero ver isso de uma outra forma, eu quero ter mais uma nova operação. Então, eu crio uma nova visão, seleciono os dados que eu quero trabalhar e vou fazer agora um exemplo de agregar uma camada a outra. Então, eu seleciono aqui a função, ele já tem algumas padrões, eu quero saber como é classificado, qual é o padrão de distribuição, como está relacionado este dado. Eu seleciono qual operação eu quero fazer ou diretamente a ferramenta. Quais são as camadas que eu vou trabalhar e peço para ele fazer agregação para mim. Ele vai processar, esses dados são todos hospedados dentro da minha organização, dentro do meu portal. E o afinal, ele vai me mostrar qual é o resultado que eu estou trabalhando. Ok? Então, está aqui a minha distribuição. Então, eu consigo ver uma concentração de ocorrências nessas regiões e eu consigo trabalhar com essa mesma informação gerada com outro tipo de visualização. E aí, a gozo de quem está utilizando, como ela vai trabalhar. E eu posso também ter um resumo dessa operação. Tanto dessa visualização quanto das demais que a gente estava trabalhando. Veja que a gente conseguiu fazer três visualizações diferentes e três visões diferentes sobre a mesma informação. E a partir daqui você começa a ter ideias de como trabalhar e como tratar essa informação. ok? Então, esse é o nosso insights. Todas as operações que eu fiz ficam armazenadas. Então, eu consigo ter visões sobre como eu estou trabalhando e ter diferentes operações com relação a isso. Dentro da plataforma, ele permite eu ter uma operação de um do desfazer e refazer a minha solicitação e eu consigo ter visão do processo que foi executado. Caso eu queira realizar ele mais uma vez ou mais duas vezes, já está disponível para eu trabalhar. Então, é assim que o insights vem a oferecer para vocês um know-how de conhecimento e ferramenta para auxiliar vocês no processo de análise. agora eu convido aqui para participar o capitão Rodrigues, que é da Polícia Militar de São Paulo, que ele vai dar um pouquinho da visão dele e como ele vê a aplicação de insights dentro do dia a dia da operação da Polícia Militar. Bom dia, Rodrigo Cobra, bom dia a todos os inscritos. Eu sou o capitão Rodrigues, sou analista criminal da Polícia Militar do Estado de São Paulo e gostaria antes de mostrar a complexidade e o tamanho da PM. Bom, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem a convenção de realizar a polícia extensiva e a preservação da ordem pública nos 645 municípios do Estado de São Paulo. Dentre essas atribuições estão também a prevenção e combate a incêndios, salvamentos e defesa civil. Como nós fazemos isso? Bom, primeiro gostaria de lembrar a todos o tamanho do Estado de São Paulo. é o Estado mais populoso da federação, é o mais rico da federação e, portanto, é um que tem os maiores problemas, é um dos que apresentam os maiores problemas do país. Vejam vocês que são mais de 26 milhões de chamadas de 9-0 no Estado no telefone de emergência, 2 milhões de chamadas ao mês, 74 mil chamadas de emergência ao dia, 33 milhões de intervenções policiais, mais de 15 milhões de abordagens, quase 500 mil resgates e remoções de feridos ao ano, mais de 105 mil ocorrências de flagrante, dos quais 119 mil de adultos e quase 22 mil adolescentes apreendidos. Em média, são 83 toneladas de drogas apreendidas e, neste ano, esse número, esse montante já foi ultrapassado. mais de 12 mil armas apreendidas ao ano e 93 mil veículos recuperados. Então, vejam que o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo é tão grande quanto o Estado de São Paulo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo foi criada em 15 de dezembro de 1831, tem 185 anos, vai fazer agora, com efetivo de aproximadamente 90 mil policiais militares, isso varia por conta das apontadorias, enfim, são 2.172 unidades em operação, 1.791 instalações físicas, são de mais de 18 mil viaturas, 24 helicópteros, 5 aviões, 876 embarcações, 315 cães, 500 cavalos, para realizar a Polícia Extensiva e Preservação da Ordem Pública nos 645 municípios do Estado de São Paulo. Dada essa complexidade, como distribuir todos esses ativos, como distribuir os recursos humanos e materiais? Bom, por meio de critérios técnicos que levam em consideração a demografia dos indicadores criminais e peculiaridades de cada região, a existência de presídios, de festas de pião de boiadeiro, por exemplo, paradas de LBT, enfim. O efetivo está distribuído da seguinte maneira, nós temos 36 órgãos de direção e apoio, 28 comandos de policiamento, 104 batalhões de Polícia Militar, 19 batalhões de Polícia Especializada, um grupamento de Rádio Patrulha Aérea, 11 bases de Rádio Patrulha Aérea, um regimento de cavalaria, 497 companhias de polícia, 776 unidades operacionais de polícia, 3 comandos de bombeiros, 21 grupamentos de bombeiros, 56 subgrupamentos de bombeiros e 264 unidades operacionais de bombeiros. percebam que é que é uma logística enorme, conseguir distribuir de forma adequada, de forma racional, todos esses recursos no território paulista. como nós fazemos isso? Especificamente, a realização da polícia extensiva, o enfrentamento do crime e da violência, existem 7 programas de policiamento e mais o policiamento rural. rádio patrulha, que é aquela viatura que atende o chamado 9-0, as equipes de força tática, que são equipes com treinamento diferenciado, armamento diferenciado, voltados a atendimentos de ocorrências mais graves, o policiamento integrado, o policiamento com motos, o policiamento de trânsito e o policiamento comunitário. Além disso, nós temos também o policiamento rural, como eu disse, e os batalhões especiais de polícia que foram criados recentemente. Como nós fazemos para distribuir todos esses recursos e atender as demandas infinitas deste estado? Bom, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um sistema de gestão que pretende distribuir de forma adequada, de forma racional, de forma eficiente, eficaz e efetiva todos esses recursos no território paulista. Como isso é feito? Como isso é feito? Especificamente na área operacional, nós nos contamos por informações geográficas, o território é dividido em regiões, em áreas e sub-áreas, cada batalhão, cada comandante de batalhão tem responsabilidade sobre uma área, cada capitão tem uma responsabilidade sobre uma circunscrição que nós denominamos companhias. Após essa divisão do território, nós estabelecemos áreas de interesse de segurança pública. O que são áreas de interesse de segurança pública? os locais que demandam a intervenção policial militar. Podem ser homicídios, roubos, patrocínios, barulho, como despancadões, enfim. A partir dos problemas, nós alocamos e realocamos constantemente os recursos disponíveis para a execução da polícia extensiva de preservação da ordem pública. a esse processo, nós chamamos de plano de policiamento inteligente, que em outras palavras é a orientação da polícia. A polícia militar do estado de São Paulo orienta a execução da polícia extensiva com base em indicadores criminais, a partir dos quais os recursos são distribuídos. Por exemplo, o atendimento 90 vai atender a sua solicitação de emergência, mas nós temos patrulhamento nas escolas, nós temos patrulhamento em grandes corredores com motos, patrulhamento de força tática em locais com alta incidência de roubo considerado mais grave, enfim. Nossos recursos são distribuídos de forma adequada ao problema. Acho que esse esquema explica muito bem. Nós temos hoje um robusto banco de dados que integra que integra os dados da própria Polícia Militar, os registros feitos da Polícia Civil, a nossa base de fotografias criminais com mais de 500 cadastros de criminosos, o InfoSeg, que é um cadastro de nível nacional, enfim. E o detalhe é que esse nosso banco de dados contém um atributo espacial. Os endereços são geocodificados por meio de um serviço criado pelo nosso centro de processamento de dados. a partir do qual são geradas as análises criminais e disponibilizadas aos gestores que devem tomar as decisões de como empregar os ativos disponíveis. Nesse sentido, buscando eficiência porque há anos o efetivo da Polícia Militar não foi alterado, mantém-se aí na casa dos 90 mil policiais militares. percebam vocês que com exceção do número de armas de fogo apreendidas, todos os outros indicadores comparando-se com o ano de 2015 e com o ano de 2009, houve aumento da produtividade da Polícia Militar. Em outras palavras, nós aprendemos mais, recuperamos mais veículos, aprendemos muito mais drogas, efetuamos muito mais prisões em flagrante ou por mandado, de criminosos adultos, de menores ou fratores, enfim, com os mesmos recursos, nós fazemos muito mais. Isso é eficiência, em relação custo-benefício e efetividade também, porque além disso, nós resolvemos fazermos partos, resolvemos liga de marido e mulher, enfim, fazemos intervenções em pancadões e como tudo isso é possível. Investimentos em gestão, investimento em tecnologia. O dado gel processado permite identificar o problema de forma mais adequada. As ocorrências geocodificadas permitem ao gestor identificar os locais com maior incidência. Nós sabemos que, a literatura tem apontado isso, que o crime se concentra em determinados locais ao longo do tempo. Quer seja por questões de custo e benefício, como a teoria econômica aponta, quer seja por condições ligadas ao ambiente ou a variáveis socioeconômicas. Fato é, o crime se concentra em determinados locais e em determinados horários. Com base nessa análise, os recursos são direcionados a esses locais. como o Rodrigo mostrou agora há pouco, é possível por meio do geoprocessamento identificar as localidades e pensar nas soluções das políticas públicas e segurança possíveis para minimizar, para mitigar a incidência de roubo, roubo de carga, roubo de veículo. Percebam, senhores, que na tela está a incidência de crimes no município de São José dos Campos, vários delitos que vão desde o roubo de veículo a apreensões de armas de fogo com uma incidência diferenciada. Isso permite ao gestor tomar a decisão de qual problema atacar primeiramente. Essa é a essência do plano de policiamento inteligente que a Polícia Militar do Estado de São Paulo executa. E é a base da redução dos indicadores criminais do Estado. Eu gostaria de apontar aqui apreensões de droga se for possível. Percebam vocês que ele me indica as concentrações de incidência de apreensão de droga. Esse dado é importantíssimo para me indicar onde agir. O que eu devo fazer ali? No primeiro momento eu sei o local. É possível também indicar o horário de maior incidência. Manhã, tarde e noite está indicado aqui nas cores para ser com vocês. Manhã, tarde e noite. E dessa forma alocar de forma adequada os recursos disponíveis para enfrentar esse tipo de delito. Um outro crime que nos assola roubo, roubo a transeunte. É possível indicar os locais de maior incidência de roubo a transeunte, por exemplo, vejam no mapa, no período da manhã, da tarde ou da noite e alocar de forma adequada as patrulhas que estão disponíveis nesse momento. Ou melhor, os programas de policiamento mais adequados para enfrentar esse problema, porque o problema de homicídio tem determinadas causas, o do roubo com outras causas diferentes, enfim. Os recursos escassos disponíveis são alocados de forma racional com base nos indicadores criminais, possíveis a partir de uma ferramenta como o Insight. O Insight potencializa, agrega valor à análise criminal e permite o atendimento oportuno e eficaz desse tipo de ocorrência. Nós preparamos aqui uma apresentação da distribuição das ocorrências de apreensão de drogas. Percebam que o crime apreensão de drogas ocorre de forma heterogênea no espaço. Daí a necessidade de uma ferramenta de processamento para me indicar essa heterogeneidade. A distribuição pode ser feita que pode ser observada tanto no mapa quanto nos gráficos que estão disponíveis aqui para mim. Eu sei embaixo à direita o horário de maior incidência de apreensão de drogas. Isso permite a alocação eficiente dos meus recursos. No gráfico de cima os horários como já foi falado aqui para vocês manhã, tarde e noite de maior incidência também. e a frequência embaixo do mapa de casos de incidência desse delito de apreensão de droga. Vejam vocês então que a indicação dos locais de maior incidência permite ao gestor alocar de forma eficiente os recursos escassos que estão disponíveis a ele. Além disso eu posso agregar esses dados em setores necessitários e cruzar a incidência desse delito com variáveis socioeconômicas por exemplo renda escolaridade lares com famílias desestruturadas por exemplo enfim propôs caras fundamentos teóricos que permitam uma análise mais profunda do fenômeno que eu estou estudando. para decidir quais são as ações quais são as políticas mais adequadas para mitigar esse problema. Às vezes a problemática está muito mais atrelada ao nível socioeconômico ou às condições de moradia do que propriamente a polícia militar. Esse tipo de dado permite também a integração dos órgãos públicos e privados para soluções desses problemas ou melhor permite a integração de toda a sociedade para a resolução desse problema que é um problema social. A ferramenta Insight permite também para a gente fazer uma comparação com dois tipos de ocorrência. A incidência por exemplo de droga droga e homicídio. Existe alguma relação entre droga e homicídio? Percebemos que em alguns locais sim. O mapa deixa claro para a gente que é uma alta incidência em determinados setores sensitários de homicídio e de droga indicando uma possível correlação que pode ser estudada. Correlação essa que pode estar ligada ao crime organizado às condições socioeconômicas enfim. A ferramenta permite um aprofundamento ou melhor um ganho de qualidade na análise criminal e portanto nas possíveis soluções adequadas à mitigação desse problema. Se vocês perceberem os setores sensitários alguns setores sensitários são coincidentes com alta incidência tanto de um delito quanto de outro. Isso potencializa a capacidade ou melhor a possibilidade de o gestor pensar em soluções adequadas a esse problema. Nós vemos aqui na região sul da cidade um setor sensitário com alta incidência de homicídio e esse mesmo setor com alta incidência de homicídio de apreensão de drogas também. Muito provavelmente é um problema de tráfico de drogas que está resultando na morte de pessoas por conflitos de drogas. Isso é um ganho imenso para o gestor de segurança pública que tem à sua disposição uma ferramenta que permite a decisão oportuna e adequada para a problemática. Então assim a gente conseguiu demonstrar para vocês como a ferramenta trabalha como ela vem ela pode vir auxiliar dentro do processo de ações efetivas para melhoria dos processos da segurança pública. Então vocês têm diferentes negócios diferentes necessidades essa ferramenta ela pode facilitar você ter essas visões e esses entendimentos. Eu mostrei para vocês a criação desses cards o capitão conseguiu demonstrar para vocês usar os conceitos que vocês têm no dia a dia de vocês e que vocês a criação e que vocês têm a criação e que vocês têm Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto